Bom gente, reconhecimento de paternidade, retificação de registro civil, de nascimento, casamento e óbito, divórcio consensual, esses são alguns dos serviços aí disponíveis gratuitamente à população através da justiça itinerante. E quem tem informações é o Rony, está ao vivo para compartilhar junto com a gente. Solta aí! Oi Stefania, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Bom Demais. Exatamente Stefania, esses serviços eles começaram a ser ofertados ainda ontem no dia 20 e vão até a sexta-feira. A gente já vai entender um pouquinho sobre como é que está funcionando esse serviço, essa prestação de serviço aqui pelo Tribunal de Justiça com a Defensoria Pública. A gente vai conversar um pouquinho agora com a Vanessa Brandão, que ela é superintendente da justiça itinerante aqui no Piauí, vai falar mais pra gente sobre esses detalhes. Bom dia Vanessa, seja bem-vindo ao Bom Demais, estamos ao vivo e queremos entender o que de fato a justiça itinerante está trazendo para essas pessoas. Bom, a justiça itinerante é um programa do Tribunal de Justiça que está completando 20 anos e ele já tem a sua trajetória consolidada. Aqui na Defensoria Pública nós estamos atendendo a parte judicial, que é a parte de separação judicial, as retificações de registro civil, os suprimentos de óbito e os suprimentos de nascimento, além do atendimento das segundas vias de registro civil e especialmente nessa semana estamos dando ênfase nas inscrições dos casamentos da cidade junina, que vai ser agora no dia 16 de junho, mas as inscrições estão acontecendo aqui na Rua Joca Pires, número 1000. Como é que as pessoas devem fazer para poder ter acesso a esse serviço, seja eles quais forem, né? Como é que as pessoas podem participar desses momentos? O que é que eles devem trazer? Quem pode participar de fato? Todos podem participar, né? A justiça itinerante é inclusiva e é aberta. Então, nós estamos aguardando quem precisar do serviço. A gente inicia com distribuição de senhas às 8 da manhã. São distribuídas 100 senhas para cada serviço e quem tiver recebido a senha será atendido naquele dia. E como é que está funcionando aqui a questão dos horários? Quais são os dias? Como é que está funcionando? A gente começa a atender às 8 e termina com a última pessoa sendo atendida que foi recebida a senha cedo. Aqui nós estamos atendendo na rua, como eu disse anteriormente, na Rua Joca Pires, número 1000, de hoje até sexta. Bom, você falou agora há pouco no início da entrevista ainda que já está consolidada essa história da justiça itinerante, né? Essa não é a primeira vez que está sendo realizado esse mutirão. Já existe expectativa para próximos? Como é que a justiça vai trabalhando e vai pensando nesses momentos? A gente da justiça itinerante trabalha com uma programação, com planejamento, já que são muitos parceiros e requer esse planejamento. Iniciamos de seis em seis meses, é publicado o calendário. Então a gente já tem o calendário até janeiro do ano que vem. Para você saber onde nós estaremos é só acessar o nosso site, né? O Tribunal de Justiça. Lá tem o link para entrar na página da justiça itinerante e lá contém toda a programação do ano. Vanessa, muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer conversar com você e entender mais sobre esses assuntos que são tão importantes. Então, Stefânia, fica aí o recado para você de casa. Você pode vir até a sexta-feira aqui na Defensoria Pública para poder realizar o seu processo aí, você que está com alguma necessidade. Mas também tem uma programação aí, como foi dito agora há pouco, que é divulgada a cada seis meses. Para as pessoas, essa é a palestra, para as pessoas que precisam, que querem participar desse casamento comunitário que acontece no próximo mês, essa é uma boa oportunidade para vir aqui e conseguir regularizar a sua situação. Então é isso, Stefânia. Eu volto contigo. Obrigada, Rony, gente. Ó, importantíssimo aí, viu? Para o pessoal aí que está querendo regularizar várias coisas aí na sua vida, chegou a oportunidade.